Também me ajudou nas aulas de atuação Atuação? É! Ele me inspirou a fazer meus personagens! Tipo... O Toby! Oi, Toby! Oi, Coru-Curu! Então, como é que é? Upa-upa-pocotó! Upa-upa-pocotó! Ela quica no upa-upa, ela senta no pocotó! Pula-pula-pula-pula De canapes da senhora! Okotó! 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 Ela falou pra amiga que meu jutsu é melhor! Ê, que bom que você voltou, Toby! Que saudade! Ué, mas a gente já tá aqui faz meia hora! Não, não! Quem tava aqui era o Madara! Agora quem tá aqui é o Toby! Ué, Madara? Mas quem tava aqui não era o Ob... Ê, 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 Ê!